Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo bem? Ah, agora acho que deu certo, hein? Deixa eu só achar aqui. Fica à vontade. Mas tendo áudio, tá bom. Tá funcionando, tudo certinho? Aí, agora... Deu certo? Deu certo. Que bom. Tudo bem, gente? Boa tarde, viu? Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Como que tá a saúde? Que é o mais importante, né? Saúde, família. Tudo certo. Graças a Deus. Vocês estão falando da onde? Do Sul? Rio Grande do Sul? É. Legal. Toma a coisa. Que legal, que bacana. Fui recentemente dar uma aula aí, na pós-graduação. Que legal. Que bacana. Contem comigo, viu, gente? Tô à disposição. Mais que um professor, vocês ganharam um amigo aqui. O que que tá acontecendo? Quero ajudar vocês aí. Fiquem à vontade. Tá ouvindo bem? Tá vendo bem. A imagem tá boa? Que bom. Tá, tá bom. Deixa eu tapar a fome por causa do que. De repente, agora é melhor. Isso. Tá, só um pouquinho aí, doutor. Testando, testando. Agora tá bom, né? Ficou bom. Agora ficou bom. Ficou bom. Acertou. Muito bom. Tudo bem, Adriano? Tudo bem, bom? Tudo bom, Adriano. Muita chuva aí também ou não? Em São Paulo tá caindo um mundo aqui, hein, gente? Não, aqui tá uma seca. É? Seca feia. Faz tempo que não chove aqui. Em São Paulo tá dando muito enchente, porque muita chuva, né? Telhado nenhum tá resistindo aí, viu? Mas acho que são... São fases. Aí você vê como que é. O Brasil é muito grande, né? E aí não chove. Não tá chovendo. Nada, nada. Não cai um pingo lá. Ei, meu Deus do céu. Ei, Bras... Faz muito tempo. Fala que o Brasil é muito grande. Tinha que dividir em pelo menos seis países, né? Pra ficar administrável. É, é. Mais ou menos seis. Adriano, eu tô à disposição. O que que tá acontecendo? Fala pra mim que eu vou ajudar vocês, tá bom? Muito carinho, muito respeito. Eu tô meio roubo, se faltar minha voz ainda. É, fica tranquilo. Faz gargarejo com malvona. Malvona é bom. Olha só. A gente... A gente tá na posse com o terreno há mais ou menos uns 40, 50 anos, né? Tá. É um terreno na avenida principal da cidade, com um grande destino, tá? Que ele é vizinho com o nosso aqui, com a nossa casa e a nossa empresa. Tá? E a gente sempre cuidou desse terreno desde... Que bom, eu tenho 42 anos, vou fazer agora. Eu me criei em cima disso daqui. Né? E nunca não teve... Nunca teve ninguém procurando reivindicar o terreno ou coisa parecida militar. Questionando, alguma coisa assim. Nada. Era um depósito de lixo, na verdade, antigamente. como era do lado da nossa casa, a gente não ia deixar o Matagal tomar conta e a pessoa abrindo o pessoal botar lixo aqui, né? Aí, então, a gente resolveu os meus avós, que foram os primeiros aqui há mais de 60 anos, cuidando do terreno e também colocaram a empresa deles, material de construção, a primeira empresa que eles tiveram, nesse terreno. no começo, acho que há 50 anos atrás. Depois, por passar do tempo, eles entraram no terreno do lateral e passaram a empresa para dentro. E, mesmo assim, ainda ficaram responsáveis desse terreno, porque nunca apareceu o dono, na verdade, no terreno. Nunca apareceu. E aí, quando meu avô faleceu, aí eles pararam de cuidar o terreno, como não tinham, o avô era o que gostava de cuidar, mas ele falava que gostava. Aí, isso foi eu, porque eu usava também um terreno lateral para jogar a bola no tempo do moleque, né? Entendi. E aí, a gente sempre cuidou, no caso da minha família e eu. O que que acontece? Agora, a gente conseguiu acesso lá no Cartog, para ver qual é o estado que está o terreno, nome de quem, como é que estava a situação. Na verdade, são três terrenos. E aí, Adriano? Então, são três terrenos. Hoje, você está localizado a sua posse de três matrículas diferentes? Seria isso ou não? Isso, exatamente isso. E aí, o que que aconteceu? A gente conseguiu acesso ao dono do terreno, a um dos proprietários, a um deles. Conseguiu. Tá, isso. Aí, foi perguntado para ele qual era a intenção dele ter, ele estava abandonado, ele estava criando lixo, ele estava incomodando, por causa do animal, colocava ali, morria bicho, vagava ali, criava fedor, teve uma vez, um que invadiu esse dano, colocou até uma costura de cavalo, a gente conseguiu tirar ele daqui, aí a gente descobriu quem dos donos. Aí, a gente perguntou para ele o que queria fazer no terreno, se ele ia tomar alguma atitude. Ele disse que, na época, fazemos 20 anos atrás, ele falou que não tinha interesse no terreno, porque esse terreno estava em dívida. Ele estava, foi financiado em banco, então ele ia entrar para a leidão. E a intenção dele não era mais, tanto quanto para cá, quanto para o cuidado terreno, ele não queria nada que tivesse a ver com ele no terreno. O outro dono, anos depois, a gente descobriu que eles eram irmãos desse mesmo dono daqui. Só que eles são inimigos, eles não se dão. Então, por isso que ele não falou nada. Então, são três terrenos e os dois donos, há 20 anos atrás, abriram mão de cuidar ou dizer, não, tem a gente que está na justiça. E foi mesmo, foi procurado para visitar na justiça, realmente estava, ele estava todo enredado esse terreno. O dois, o três postos, ele foi procurado em uma dica trabalhista, e no financiamento foi retirado que esse dono, ele tem uma rede de postos de gasolina aqui na cidade. Ele tem muito terreno esmagado, ele tem muito imóvel. Até se perdeu, tem tanto imóvel que até se perdeu, né? Acontece, muito isso. E no caso, ele não queria. Aí a gente foi ver que os terrenos estavam todos atrasados. É. Há muito tempo. E ele não tinha intenção de pagar porque estava tudo financiado, alienado, os três terrenos. Só que o que aconteceu? Aí agora, o ano passado, o ano passado, ele esteve aqui pedindo para nós desocupar o terreno, ou a gente desocupar o terreno, ou o nosso padastro dos IPT1 atrasado no terreno. e aí a gente ficou sem saber, nossa empresa está aqui agora, a gente precisa de trabalho com material de construção, né? Então, a gente precisa de uma área grande para colocar material, uma área grande. Aí, então, se a gente sair daqui, a gente não tem mais para onde colocar essa empresa, porque a gente precisa de um local grande. porque guarda areia, tijolo, pedra, imagina, é muita coisa, entra caminhão, né? Isso, eu vou lhe mostrar agora que eu tenho uma noção mais ou menos de como é que é. É aqui, ó. Ah, é grande? É bem grande, né? É, aqui onde está esse rapaz, é do meu avô, nesse pedacinho que está aqui. Agora, o terreno é todo lá, é uma vida principal, a gente está aqui do material, e aí a gente vem para cá. Eu vou lhe mostrar que é toda uma quadra inteira, ó, agora aqui fica mais fácil se eu enxergar aqui. Ótimo. Ele é todo, toda uma área, só que o que você está vendo agora que está aqui, esse material, essas árvores, tem cuidado aí. Estou vendo, tem até carro lá embaixo, né? Isso, isso aí, isso aí, é um, 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 é porque, que respeito a nós, se alguém quer botar alguma coisa ali, ou mexer, eu podia botar carro, alguma coisa, ele incluído. procuram eu, né, ou meu pai. Então, o que que acontece? Aí a gente não sabe, agora, se a gente deve sair do terreno, ou a gente já pagou um ano de IPTU. Foi dois mil, não, aí ele veio no começo do ano passado, ele veio e deixou um IPTU, um dele, na parte da frente. Tá. Tá, que estava na imposta de seis mil reais. Aí a gente pagou. Aí, no final do ano, ele trouxe o dele, e mais dos dois do irmão dele, que é dos terrenos, seis fundos. Aí dá, dá um total de doze mil reais o IPTU. Só que aquela dívida que tinha de IPTU, ele quitou, ele parcelou, tá, ele está fazendo parcelado. E, ele pagou aquele lá, e não existe mais a dívida do IPTU, não está mais o banco. Agora, me fala uma coisa, vocês têm a posse há muito tempo, você tinha me falado 40 anos de posse, né? É isso mesmo? Muito tempo. E vocês usam só para trabalhar, como parte do depósito, ou também usam para morar? Só para trabalhar. É que coincidiu de ser perto da casa de vocês, né? É, coincidiu que aqui é junto, né? Lateral. Ah, entendi. Pertinho, né? Dá para ver da janela. É. Agora, me fala uma... Ele chegou aqui semana passada, ali no escritório, e aí falou para mim que ele tinha vendido o terreno. Só que assim, a avó do Adriano, ela era inteira. Teria que ter oferecido, pelo menos, né? E fala... Alugar para vocês. Entendi. E fala uma coisa, esse terreno, vocês começaram a utilizar já há muitos anos, né? Para guardar areia, eu vi, né? Foi maravilhoso, conseguiu mostrar tudo aí. Tem uma visão privilegiada da casa de vocês, do terreno. Vocês guardam areia, guardam lá pedra, cimento, mas vocês chegaram a fazer algum pagamento de água, luz, passar e peter o pudome, alguma coisa assim, ou não? Não. Não, porque não tem água e luz, não. Não tem água. Não tem água e nem luz. Tem uma placa ali, com um outro pessoal, que não volta, uma empreiteira, e aí eles usam a luz da vó da Viana, eles usam a luz dela, eles usam a placa. Ah, entendi. Por que eu falo isso? Porque quando a gente passa água, luz para o nome, contas de consumo no geral, né? Vocês não tem nenhuma correspondência nesse terreno, vocês não recebem nada nesse terreno. Não. Quando o fornecedor de areia, pedra, vai entregar cimento, ele não coloca esse endereço e o nome de vocês, em algum documento? Coloca no endereço do escritório, que é do lado do terreno. Ah, entendi. Eu acho que ele não tem nada no posto de luz, nem água, então ele não tem numeração, eu acho. Entendi. Então acaba colocando a informação de entrega do escritório que é do lado. Por coincidência, vocês têm a casa e o escritório perto, né? Não é? Isso, do lado. Do lado, né? Do lado. É. Por quê? Porque quando a gente tem a posse, a posse de vocês é muito boa. 40 anos de posse, pelo amor de Deus, que baita posse, né? Quando a gente tem posse e outros requisitos, a posse é mans pacífica, tem o animus domine, que é a alma de dono, surge o direito de regularizar através de uso do capião. Nós temos pelo menos três passos aí pra regularizar o imóvel. Judicial, extrajudicial, administrativo. O caso de vocês não é um caso de reúrbe. Também não é um caso de regularização através de uso do capião extrajudicial. Se vocês quisessem, pelo prazo que vocês têm, pelo lápis temporal, pela posse que vocês têm, vocês poderiam fazer um uso do capião, sim. Só que não tem água, não tem luz, não tem contas de consumo não de vocês. Então vocês teriam que provar de outro jeito. Eu nunca vi, nunca, eu falo muito nos meus livros, nas aulas, pra ganhar o capião, a gente não precisa ter água e luz no nome. Ajuda quando a gente tem IPTU, condomínio. Mas o que a lei exige é provar a posse. Se eu não consigo provar a posse através de água, luz e outras contas de consumo, eu tenho que provar de outro jeito. Como que vocês poderiam provar essa posse? Eu acredito que pessoas que conheçam vocês, que não têm o mesmo sobrenome, poderiam assinar uma declaração dizendo que vocês têm a posse há tantos anos e conhecer firma. Isso poderia acontecer, não poderia? Sim, sim, não, isso consegue. Outra coisa que eu esqueci de comentar. Em 2018, ele veio aqui e pediu pra mãe do avião assinar um documento de comodato de um ano. Opa! Contrato de comodato. Assinou? E ela assinou. Só que, tipo assim, ela não tem... a empresa a empresa está no nome do Adriano desde 2010 e com a empresa ela não tem vínculo nenhum. Antigamente, ela tinha uma empresa porque, assim, essa empresa da areia era do avô do Adriano, aí passou pros pais do Adriano e aí depois passou pra ele. Só que esse documento é de 2018 e a empresa dele é de 2010. No caso, era um ano. A validade. Entendi. O problema qual que é? é, o comodato e a locação elas tinham a posse pra efeito de uso campeão. Tudo bem, não foi vocês que assinaram, foi a mãe, né? Foi a sua sogra. Nesse caso, se for fazer uso campeão, certamente eles vão tentar usar isso contra vocês. E aí a justificativa qual que é? Não, não fui eu que assinei. Foi minha mãe, não tenho nada a ver. Mas, ela assinou por quê? Por qual motivo? Ela é sócia da empresa? Não. Não? Ela assinou porque ela não tinha conhecimento e eu acho que ele, eu acho que eu sei que se ela assinar, ou se fosse que ela tivesse que pagar alguma coisa, se ela não assinasse, se o aluguel atrasado, coisa assim. É uma pessoa de idade, né? Ela não é do ramo, não entende, e aí a gente foi sabendo desse contrato há muitos anos depois, tipo agora, no ano passado, que ele veio fazer o contrato que ela não apareceu o contrato. A gente nem sabia desse contrato. Isso aqui a gente nem sabia. E com muito carinho e muito respeito. E com muito carinho e muito respeito. Vocês ganharam um amigo aqui. O que é bom para vocês hoje? Vocês preferem assinar um contrato de locação e não ter briga, não ter litígio, ou não? Vocês acham justo se tornarem proprietários desse imóvel? O que é bom para vocês hoje? O que passa na cabeça de vocês? Olha, doutor, eu acho que com toda a vida que a gente passou aqui, isso aqui não é fácil cuidar do cliente de dentro desse mundo, não é mesmo? A limpeza desse, do produto e a mim, se quem faz, sou eu, eu, graça, eu, quando não é eu, é o meu pai, e isso, às vezes, alguém ali dá alguma força, mas, que nem o pessoal aqui da vizinhança todo falou, que eles nem sabiam que esse ano não era nosso. A gente começou a dizer que não era, quando perguntava como que todo mundo pensa lá, a rua, o bairro, todo esse terreno é nosso. Ah, todo mundo, todo mundo na cabeça das pessoas e de vocês, né? É, porque todos, porque a vizinhança é um vizinho antigo aqui na vizinhança, um vizinho antigo, não tem vizinho novo, então, eles sempre viajaram, e quando foi vizinho, bom, mas a frase desse problema era tudo com a gente, como se a gente fosse do outro dentro, né, aí, surpreendia os meus dentes, porque a gente não sabe quem é o outro, sabe, mas eu achei que fosse derivando, porque desde o meu porto, eu acho que o meu avô, quando a gente já veio pra casa, você já tava com material de construção aí em cima, e eu acho que, eu acho que a gente tem um pouco, se não quiser, se a gente sair daqui, a gente tem que alugar uma área muito grande, um serviço caro, para a nossa empresa. primeiro o transporte de tudo, e fora que a alocação no terreno desse é caríssima também, uma avenida principal, né, hoje vocês, pela posse que vocês têm, de mais de 40 anos, por mais que não tenha conta de água, luz, contas de consumo no nome, tem que provar com outros meios, teria que provar com testemunhas, em uma audiência de instrução e julgamento, por isso, esse é o típico caso que não dá para fazer no cartório, é extrajudicial, tem que ser judicial, por que judicial? Porque vocês vão ter que pedir o agendamento de uma audiência de instrução e julgamento, para apresentação de provas orais, que são testemunhas, o depoimento pessoal de vocês também, nessa audiência, e vai ter que criar a prova, criar a prova através de declarações de vizinhos, se for possível, de conhecidos, essa declaração, eu mesmo dito para vocês, né, declaração de ciência, eu, nome completo é IGCPF, declaro para todos os senhores de direito, que fulano, casal, tem a posse há mais de 40 anos, mansa, pacífica, cônimos dono, por que? Esses são os documentos, uma ata notarial, que vão provar a posse de vocês, para vocês terem sucesso numa ação de uso campeão, entendeu? Esse uso campeão, não é aquele uso campeão, eu falo café com leite, né, é um uso campeão que precisa ser bem feito, bem elaborado, é importante mencionar a suma 237, por que? Vocês precisam de um escudo protetor, a gente não sabe se a pessoa que está falando, ela está blefando, ou ela vendeu mesmo o terreno, se ela vendeu, vocês vão receber uma notificação, para desocupar dessa pessoa, desse novo proprietário, se vocês vão sair, provavelmente essa pessoa vai fazer uma ação de missão na posse, é uma ação para tirar vocês daí, né, devolverem o terreno, então, se vocês não querem fazer dessa forma, devolver o terreno, porque tem mais de 40 anos de posse, a única saída que vocês têm hoje, é fazer de fato um uso campeão, muito bem feito, seria o do 1238, do Código Civil, mais o enunciado 492, e dentro desse uso campeão, teria que ter a tese da soma da posse, é importante trabalhar também com a soma 237 do Supremo, para vocês se defenderem, né, contra uma ação que possa vir, o que é a súmula 237 do Supremo? É uma súmula que diz que o uso campeão poderá ser usado em matéria de defesa, entendeu? Estou, estou ouvindo bem, melhorou? Começou agora essa interferência, né? Está dando chiado, mas vocês estão me ouvindo? Estão ouvindo mais sujeado? É, eu vou tirar vocês e entrar de novo, para ver se passa isso aí, tá bom? Vamos ver se é daqui ou tá aí, vamos lá, vamos tentar. Entra de novo, tá? Tchau, 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 Agora voltou, né? Voltou normal. Foi bom, né? Foi alguma interferência. Então, gente, vocês conseguem, Adriana e a esposa, vocês conseguem sim fazer uso campeão. É de direito de vocês. É 40 anos de posse. Todo mundo acha que vocês é dono. São donos, são proprietários. As pessoas acreditam nisso. Vocês também têm a sensação de dono porque vocês cuidam, fazem manutenção. Só que esse uso campeão tem que ser bem feito. Por quê? Vocês vão ter que usar ele como escudo protetor pra se proteger do que possa vir. E um detalhe que pode ser alegado contra vocês, que vai ser alegado, né? É esse comodato. Então, a gente vai ter que explicar muito bem que foi assinado pela sua mãe, mas não tem nada a ver. A sua mãe assinou o comodato achando que ia fazer um empréstimo no imóvel, mas quem tem a posse é vocês. Vai ter que tentar desconfigurar isso, né? Esse comodato não é bom. Esse comodato pode ser usado contra vocês. Não vai fazer vocês perderem a ação, mas tem que ser bem explicado, entendeu? Doutor, o que o senhor acha? Será que se a gente entrar no uso campeão agora, o tempo isso leva pra eles, por exemplo, a gente perder pra eles nos tirarem... Na verdade, quando nós falamos de uso campeão judicial, já foi uma ação demorada, né? Já foi. Hoje nós temos ações de uso campeão com um ano, decisões de um ano. Eu tenho em Porto Alegre decisões, São Paulo, primeira vai-se dos públicos, segunda, Foro de Mauá, uma cidade de São Paulo também, com menos de um ano. Um ano e meio, dois. Então, é uma ação que já foi uma ação demorada. Quem fala que é uma ação demorada de uso campeão é porque não atua na área, né? Então, é uma ação que costuma ser muito mais rápida com o processo digital hoje. Agora, vocês têm que fazer o quanto antes, por quê? Essa pessoa que comprou, se é que comprou, ela vai fazer uma ação contra vocês, vai pedir liminar pra desocupação. Se isso acontecer de fato, se vocês tiverem o uso campeão distribuído antes, vocês conseguem se defender, vocês conseguem alegar, né? Alegar o uso campeão em matéria de defesa. Então, o senhor recomenda a gente fazer, então? Eu recomendo. Se é o interesse de vocês, vocês acham que dessa forma é correto porque vocês têm 40 anos de posse, já gastou muito no imóvel, é o único meio que vocês têm que regularizar isso, de não perder, se defender e regularizar isso, né? Sim, até porque, principalmente, essa parte dos fundos aqui é acompanhado. E vocês usam mesmo, né, essa parte. Eu vi que vocês usam pra trabalhar, né? É fundamental pra vocês, né? Bom, por isso que eu tô falando com o senhor, é porque a gente realmente não precisa sair lá. Eu tô tentando lá, mas a gente tá dando pra querer.